Oi Minha-san, aqui quem está falando é o Kurozaki, vamos continuar aqui de onde paramos, da posição onde paramos, bem, eu vou pedir logo para vocês que se gostarem do vídeo vão deixando o like, vão compartilhando com seus amigos, por isso eu quero usar a força de vocês aqui e me manter motivado para gravar mais e mais, trazer mais conteúdo aqui para o canal, provavelmente vai sair, além desse vídeo, vai sair um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, mais ou menos os materiais que eu utilizo para fazer meus desenhos, assim, eu não sei a ordem que eu vou postar ainda, talvez eu poste antes, talvez eu poste depois desse, mas enfim, vamos deixar de enrolação e vamos para o game. Continuar aqui, acho que não tem mais nada para eu ver aqui, não, deixa eu ver aqui, é, aparentemente não tem mais nada para eu ver aqui, eu acho. Que seco que grosso, deixa eu falar com ele, vou olhar para ele para ele. Eu nunca posso descobrir o que ele está pensando, ele me odeia? Parece que sim, parece que sim Hummm Eita Assim, se eu estivesse no lugar dela Na escola ali Pensar nos meus amigos Eu iria denunciar Mas assim Muitas pessoas Muitas pessoas, meus outros amigos Talvez então denunciariam com medo De pôr a própria vida em risco Mas seria, eu acho que Muito egoísmo da minha parte Acho que eu vou denunciar ele Eu apenas vi o Nathan Prescott Encontrando uma arma Na sala de garrafa Nathan Prescott Você é certeza? Sim, ele estava no bairro falando com uma arma Eu vi tudo Ele estava babando como louco Ok, desculpe, desculpe Então agora você viu isso Sem ele ver você Eu estava escondendo por uma sala Eu tenho o direito de estar lá É a sala de garrafa Eu sei, eu sei Eu só quero ser completamente claro De o que aconteceu O Sr. Prescott Acontece de estar Uma das famílias mais distinguidas E uma das Um dos mais importantes Blackwell Então é difícil para eu ver Ele brandir uma arma Na sala de garrafa Então o que aconteceu Então... Então ele deixou Eu saquei aqui Wondendo o que fazer Você vai ele Isso é... Serio Caralho Eu vou olhar para o assunto Personalmente Obrigado por trazer A minha atenção É isso? Depois do que eu te disse? Eu vou continuar essa discussão Mais tarde Em minha oficina Por favor, vá fora Com a resta da sua classe Agora, Sra. Caulfield Claro que esse drone acadêmico Não vai fazer nada Desde que a família Prescott O Blackwell Agora Deve eu repetir E mudar minha história? Bem, eu não... Apareceu ali o ícone que vai influenciar no... Futuramente no game A minha decisão Mas acho que eu não vou desfazer nada não É, vou não Botão esquerdo Do mouse Para aí Vamos lá Assim, pelo que eu entendi Esse Nathan aí Por ser uma... Uma da família aí Ilustre Sei lá Deve ter feito aí algumas coisas Para a Academia de Blackwell Ele deve ser aquele tipo de pessoa Que é protegido pelo... Pelos diretores Pelos diretores aí Pelo diretor Pelo diretor Pelo diretor Entre aspas Se eles dizerem que pessoas assim tem alguns benefícios Novamente que a farra desapareceu Tem bastante cartaz espalhado dela Tem alguém procurando por ela Obviamente, né? Olha aqui para ela Vamos falar aqui com essa senhora Existe-me, Max Eu sei que todo mundo gosta de ser pedido para fazer uma petição Mas você fazia a senhora Uma favor E escutá-me É, por que não, né? Com o que é? Qual é a petição? O que é? 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 O que é o? O que é? O que é? O que é? Eu sei Não tem dúvida agora. Assina ou não assina? Sim, porque eu imagino também que há muita invasão de privacidade. Miss Grant, eu não vou assinar sua paixão e conhecimento, mas algumas câmeras de segurança me fazem sentir um pouco mais segura. Eu não estou contra a segurança, Max. Nós devemos todos estar preocupados quando o espaço privado se torne público. Sua geração foi torturada para pensar que tudo deveria ser gravado. É, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Eu fiquei em dúvida realmente, assinaria ou não. Mas eu acho que há muita invasão de privacidade, então... Vai receber uma mensagem para ver aqui. Vou ver se eu para o digita aí. Vou ver se eu para o Whatsapp aí, irmão. Desculpa, atrasada. Dia louco. Nos encontramos em estacionamento. Parecendo legal. Você vai ver. Eu preparo a minha câmera. Vejo você em breve. Acredito que sim. Ok. Eu melhor vou entrar para o meu dormitório e pegar o drive flash. Olha o pendrive aqui no dormitório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu abrir meu diário aqui. Precisa o quarto para buscar o pendrive. Beleza. Estela sempre parece muito séria e dedicada. Boa para ela. Olá, Estela. Ei, eu conheço você. Você é a nova garota de garota de Jefferson. Ele não é incrível? Eu vou mandar o meio termo aqui. Eu quero dizer, ele é claramente um genio. Mas eu não concordo com tudo que ele diz. Ele é um pouco pretensivo. Mas ele é apaixonado e diz o que ele acha. Se a Victoria não fosse todo sobre ele, eu definitivamente vou fazer uma mudança. A Victoria é bastante evidente. Eu não acho que Jefferson está na sua. Eu não acho que ela está fechando o negócio. Mas ela não é a única jogadora. Agora, como você sabe isso? Você tem muito a aprender aqui, Blackwell. Rachel Amber absolutamente teve sexo com ele. Bem, eu ouvi isso de uma boa base. Peraí, é a mina que está desaparecida? Vou perguntar sobre a Rachel? Não, realmente. Eu vi ela estourando com os outros filhos colegas, como a Victoria. Não é o meu tipo de clique. Mas eu ouvi histórias incríveis sobre a Rachel. Entendi. Das moedas aqui. Eu espero que todo mundo tenha o seu desejo. É, eu também, eu também. Vou ver aqui se tem mais alguma coisa para olhar por aqui. Mas o cartaz já vai desaparecer. Eu posso ir para um burger agora. Esse outro aqui. E uma busca de magia e aventura. Rolê aos dados com 20 lados. Role os dados com 20 lados. Entre no grupo de ciência academia de Blackwell. Temos as quartas-feiras às 13h15. Jogos a serem confirmados. Por favor, tenha conhecimento das regras básicas de jogo e de etiqueta. Cosplay. E mulheres são bem-vindas. Fome, restaurante e duas baleias. Melhor hambúrguer de Oregon. Interessante. E aqui, dá para falar com esses manas. Tem o Justin e o seu skater-posse. Eles são tão lindos fazendo minhas tricas. Yo, Justin. Veja o Max. Vem para Thrash. Ah, vou mandar um skate. Oh, sim? Traga-o. Qual vai ser o seu primeiro movimento? Uh... Parar? Você é tão poseiro. Se você não pode nem chamar um simples nô-slide ou um tri-flip. Você deve andar. Vamos falar com ele aqui de novo. Ah... Isso. Lógico que não. Lógico que não, cara. Ai, eu não li o que ele... Deixa eu ver aqui. Eu vou nesse aqui. Uh... Nossa. Senti aqui. Oh, meu Deus. Aí, maluco. Tá bem aí, cara? Não, eu não vou tirar uma foto. Eu sou... Eu sou muito boazinha. Eu pensei que dava pra ajudar ele. Nossa, cara. Vai ficar aí até quando, mano? Deixa eu falar com esse mano aqui. Daniel está sempre desenhando algo. Ele me faz parecer como um extroverto. O que é Daniel? Oh, eu gostei. Pode fazer com ele? Pode... Eu... Passe uma pergunta? Você pode me deixar desenhar você? Eu coloco meus desenhos no Facebook, mas... Claro que não. Pode fazer. Claro que não. Pode fazer. Essa Rachel é bem conhecida, hein? Deixa eu ver aqui. Você conhecia ela? O que aconteceu com ela? Eu vou mandar aqui o que aconteceu com ela. Tem que ter uma história. Desculpa. Ela acabou de parar de vir à classe. Algumas pessoas dizem que ela fugiu. Algumas dizem que ela saiu de uma caixa. Eu só espero que ela fique bem. Você conhece ela? Não, mas... Quando ela pediu para desenhar sua foto... Oh... Ela era natural. Hum... Difícil evitar esses cartazes. Ah... Não vou dizer que é difícil evitar os cartazes, não. Aqui tinha o paciente. Estão espalhando os cartazes porque ela está desaparecida. Ok. Por que você começar a desenhar-me? Mesmo que eu tenho que ser um passo abaixo da Rachel. Não sei. Você é um bom substituto, Nils. Isso é uma maravilha. Ixi... O cara vai mandar uns rabiscos. Não sei. Você é um bom substituto, Nils. Ah... Capricha aí, mano. Capricha. Uhum. 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 Isso, isso aí. Vou ficar maravilhosa. É o melhor portretário de vez em quando. Ai, que bonitinho. Gostei, gostei, gostei. Me marca nessa foto aí, viu? Não vem atrás de ti. Vamos ver aqui. Aqui. É... É isso aí. Bom... Ah, tinha uma mina que eu tinha... Aqui é uma mina deitada aqui. Mas não dá pra falar com ela. É, não dá pra falar com ela. Se tem mais alguém aqui... Hum... Não tem atenção. Evan. Vamos olhar pra ele primeiro. Vamos olhar pra ele primeiro. Vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Vamos ver se você está valioso, Max. Você tem que responder uma pergunta simples. Quem fotografou o famoso soldado? É... Boa pergunta, cara. O problema é que eu não sei. Hum... Vou mandar isso aqui. Ah, agora é a tua, mano. Ah, agora é a tua, mano. Não dá pra voltar? Dá. Dá pra voltar. Vamos voltar aqui. Ei, Evan. Dá pra falar com ele de novo? Vamos ver se você está valioso, Max. Você tem que responder uma pergunta. Eu vou responder esse aqui agora. Ah, que saco. De novo. Eu só acerto agora. Eu vou mandar esse aqui. Eu amo o seu trabalho, apesar da controvérsia sobre essa foto. Meu, meu. Isso é muito legal essas coisas. É por isso que eu estou aqui. Claro. Vamos dar uma olhada aqui. Estas fotos são ótimas. E o rachael Amber está mesmerizando. Caramba, mano. Todo mundo era amigo dessa mina. Está bem popular, viu? Uhum, uhum. Muito bonitas as fotos. Deixa eu ir ali que eu tenho um encontro aqui, ó. Eu preciso ir lá e pegar o flash drive de Warren. Eu preciso ir lá e pegar o flash drive de Warren. Eu preciso ir para minha sala e voltar para o flash drive de Warren. Eu preciso ir para minha sala e voltar para o flash drive de Warren. Vou pegar o flash drive de Warren. Vou pegar o flash drive de Warren. Prescott dormitório? Meu Deus! A família de Nathan possui minha dormitória? Aliás, os caras são ricos, mano. São riquinhos aí. Os caras fazem favor aí em troca de outras. Acabam ganhando créditos. Não! Deixa eu ver aqui se dá para falar com esses manos ali. Ah, e a Kate. Vamos dar uma... Deixa eu falar com ela. Ela está tão tristinha. Vou falar com ela aqui um pouquinho. Vou perguntar para ela... Acho que ela é tristinha. Você está bem? Estou meio que sobre a humanidade hoje. Desculpa por ser um drama queen. Tem alguma coisa que... Max, eu gostaria de estar em alone, se você não importa. Eu estou desculpa. Nossa, cara. Ah, coitadinha dela, gente. Não dá para falar com esse mano aqui. Samuel. Não dá para falar com ele. E ele não é tristinho. Ele é só ex-files estranhos. Como é, Samuel? Bem, bem... Olá, senhor. Hum... Vamos perguntar para ele o que é com esses cartazes. Só que ela saberia isso, certo? Ah, eu acho que... Isso só faz o campus parecer triste. Você não pode colorar aquela luz do céu. Hum... Eu vou perguntar para ele se ele... Se ele sabe o que aconteceu com ela. É melhor não se lembrar no passado. Samuel olha para frente. Como uma hora. Hum... Ela está se lhe conhecendo. Agora eu tenho que ir pintar windows. Não! Não! O cara... Manda um enigma aí. Hum... 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 Vamos perguntar para ele como era ela. Hum... 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 Sim... 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 Tranquilo... 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 Vamos chegar aqui... Vou falar aqui... Porque eu não falei com ela. Vou falar aqui com ela. Eu sinto que a Elissa e eu serão melhores amigos. Oh... Olá Max. Como você está? Fantástico. Estou por mim por ler Chiclet. Muito bem. Eu vou estar relacionado com Victoria no clube Vortex. Eu acho que você está melhor por ler Chiclet. Bom ponto. Agora eu vou me desculpar. Nossa cara, todo mundo está me expulsando. Que isso? Hum... É isso aí mesmo. Bom pessoal. O... O vídeo já está ficando com um tempo bom. Já está com um tempo bom. 25 minutos. E eu vou estar encerrando ele por aqui. Peço novamente que vocês gostarem do... Do vídeo. Vocês deixem um like. Compartilhem aí. Nas suas redes sociais. Eu vou tentar estar trazendo aí. Mais vídeos. É... Não só do jogo. Mas vídeos referente aí. Ao que eu... Aos meus hobbies. Talvez hoje eu traga... Hoje mesmo eu traga um vídeo. É... Apresentando a vocês os materiais que eu utilizo para desenhar. Bom. Vou ficando por aqui. Sayonara. Tchau.